No dia 3 de janeiro de 1959, um capítulo trágico foi escrito na história da música. Um acidente com um avião fretado matou três jovens astros do rock americano, numa data batizada como o dia em que a música morreu. Foram vítimas do acidente aéreo Buddy Holly, JP the Big Bopper e Richie Valens. A tragédia aconteceu no Iowa, poucos minutos após a descolagem de Mason City, num voo com destino a Moorhead, Minnesota. De acordo com investigações, o mau tempo e um erro do piloto provocaram um acidente. Pode-se dizer que estes três rapazes foram eventualmente os mais azarados da história da música em dias de concerto. Isto porque estavam a fazer uma ligação entre shows e o autocarro em que seguiam avariou, daí que tivessem que alugar um avião. Outra das curiosidades desta história é que no avião só havia um lugar disponível e Richie Valens acabaria por, com uma sorte aparente, vencer na cara ou coroa e o seu trágico destino ficou aí marcado. Pois recordamos o dia em que a música morreu, com o êxito de Richie Valens para a eternidade. Para bailar a banda, para bailar a banda, para at HARI. Para bailar a banda, para bailar a banda, para bailar a banda, para bailar a banda, Para bailar a banda se bebe egecoin com uma poca de gracia, Uma pouca desgracia mandaria Arriba e arriba Para bailar a la bamba Para bailar a la bamba Se necesita una boca desgracia Una boca desgracia Arriba e arriba Arriba e arriba Por ti seré, por ti seré, por ti Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba